Oi minha gente, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se na sua casa tem berinjela ou abobrinha, pegue e venha junto comigo fazer essa receita que ó, fica uma delícia, é fácil de fazer e é uma excelente alternativa para você substituir a lasanha, substituir uma pizza, porque fica muito saborosa, eu tenho certeza que fará sucesso na sua casa, pode ser até mesmo uma excelente alternativa para você agregar a berinjela e a abobrinha nas suas refeições. Se você quer aprender, venha comigo, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora para a receita. Então vamos lá, para essa receita eu vou utilizar aqui ó, uma berinjela, como eu falei pode ser abobrinha e aí eu vou cortar essa berinjela em rodelas. Essa minha aqui já está higienizada, tá? E aí Vou cortar a porta a berinjela em xadrezinho só pra penetrar melhor o temperinho que a gente vai usar aqui. Mas se você não quiser fazer isso, nem precisa. Aí eu adiciono todas as rodelas aqui na airfryer, mas você pode fazê-las no forno, tá bom? Vou aproveitar, né gente, que eu comprei minha airfryer pra fazer várias receitinhas aqui. Eu gravei um vídeo da minha primeira impressão da airfryer, vou deixar o link na descrição do vídeo. Todas as rodelas na airfryer e agora eu vou pegar aqui um temperinho pra gente pôr nessa berinjela. Aqui eu fiz um temperinho simples pra gente pincelar nas rodelas de berinjela pra deixar a nossa receita muito mais saborosa. Então aqui eu tenho azeite, chumichurri, tem cúrcuma, páprica defumada e sal. Lembrando que você pode usar os temperinhos de sua preferência. Você pode usar somente alho desidratado, cebola desidratada, somente a páprica. Pode pôr uma pimentinha do reino, salsinha desidratada, orégano, tá bom? E aí a gente faz essa misturinha aqui pra ter esse temperinho, olha que bonito. E agora a gente vai pincelar com esse temperinho aqui as rodelas de berinjela. Prontinho aqui, minha gente. Agora é só levar pra airfryer a 150 graus por 10 minutinhos pra dar uma precozida nessa berinjela. E se você for fazer no forno, é a mesma coisa. Enquanto ali a berinjela vai precozindo no airfryer, eu vou picar um tomate e queijo. Eu vou picar bem, mas você pode fazer com o tomate em rodelas. Agora aqui, pra misturar junto com o tomate, eu vou utilizar queijo. E lembrando que se você não pode consumir lactose, você pode usar o queijo sem lactose ou um queijo 100% vegetal. Junto aqui ao tomate e o queijo, eu vou adicionar orégano. É a gosto e opcional. Pronto, deixei na airfryer por 10 minutos, então já deu uma leve precozida. E aí eu vou amassar um pouco aqui essa berinjela pra fazer um fundinho, porque a gente vai rechear ela com a misturinha ali que a gente fez de tomate e queijo. E pra rechear aqui essa berinjela, ou se você for fazer com abobrinha, você pode usar franguinho desfiado, carne moída ou recheio aí de sua preferência, tá bom? No caso aqui, eu vou utilizar o queijo, tomate. Eita, fiz uma bagaceira aqui, gente. Calma aí. Aí a gente vai ter uma berinjela tipo uma brusqueta. E o sabor vai lembrar um pouco pizza, lasanha. Por isso que eu falei que pode ser uma excelente alternativa pra você substituir aí e manter a sua dieta em dias. Também uma excelente opção pra fazer uma brusqueta, só que sem pão. No caso, usando a berinjela. Fica uma delícia também. Agora é levar pra airfryer novamente o forno por 5 minutinhos a 200 graus ou até gratinar. Se tem alguém na sua casa que não gosta de berinjela, faça essa receita aqui e não diga nada. Depois você pergunta se a pessoa gostou da receita ou não. Não tem como essa pessoa não gostar dessa ideia de berinjela feita na airfryer. Fica muito saborosa. Então se essa pessoa não come berinjela de jeito nenhum, ela não vai nem perceber que é feita com berinjela. Lembra muito pizza, lasanha, uma brusqueta. E você pode fazer pra substituir aí no seu dia a dia. Muito mais saudável e equilibrada. Se você gostou da receita, compartilhe com um amigo, deixe seu like que também é importante. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!